Gente, é o Altamir, é o Altamir, meu Deus, pessoal, a gente tá aqui no carro e o que acontece? A gente tá em frente a um condomínio que é um dos endereços daquela galera que tava fichada pela polícia. Sim, os impostores. Aqueles impostores, né? São vários. Tem a Babusca, tem o Altamir, tem o... Tem a velha Lua é maluca, tem o velho, enfim. E conseguimos ir aonde a Babusca... Nós viemos aqui em um dos endereços, né? E eu parei o carro aqui um pouquinho distante. A gente não veio filmando antes porque foi tudo rápido. A gente decidiu assim, né? E a gente vai tentar. A gente não sabe se vai dar certo, né, Landa? Então é porque é um condomínio, não tem como a gente entrar, não tem essa possibilidade. O que a gente pensou é, eu tô toda de preto, eu vou colocar a máscara, tipo, pra tentar ficar não reconhecível. Sim. E vou tocar o interfone, tipo assim, esperando que a Babusca atenda a gente. Gente, eu vou tocar pra várias pessoas, né? Pra ver se em uma delas ela atende a Babusca. Eu vou falar, tipo, que eu tô perdida aqui, que eu sou moradora nova. Explica pra eles como você conseguiu um endereço. Eu falei já. O endereço tava nas fichas, sei lá. Enfim, ó, vamos lá logo. Eu vou falar que eu tô querendo saber onde é o convidório. Eu tô agoniado, eu tô nervoso, eu tô com medo. Tô ansiosa, tô com medo. Eu tô nervosa. E a gente aqui parado, sei lá. Vamos lá logo ver. Porque aqui é uma rua deserta. É um lugar bem afastado, né? É bem distante, assim, né? É, abaixa mais o bonelo, hein? Pera aí. Isso. Olha, você também, amor. Gente, eu vou... É, mas nem vai aparecer o... Ah, não? Então a gente fica escondido, amor. Nem precisa, não. Eu não preciso colocar. Vem, amor. Vamos lá. Pai, isso me dá com a xenofobia. Eu não tô mais acostumada. Pera. Ó, endereço aqui e condomínio ali. Ó, eu vou ficar escondido aqui. Esconde também, amor. Você esconde também atrás de mim. Não, no endereço tava número 7, Rani. Tô com medo deles me ver. Esconde, amor, atrás. Ok. Então é que não tem nenhum porteiro. Pera. Vai, tu, cara. Tá chamando. Afasta. Tá vendo alguém? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar. Eu moro aqui nesse condomínio aqui em frente. Eu sou nova aqui. E eu tô meio perdida. Eu não ando muito sozinha e tudo mais. E eu queria saber se tem algum ponto de ônibus aqui pra eu ir no shopping. E o que que você tá trazendo nessa hora? A pessoa que tá aqui na casa ou vai te ouvir? Não, mas é porque, como eu te falei, eu sou uma moradora nova. Eu tô meio perdida aqui. Aí eu, a única coisa que eu pensei... Mas é uma menina tão bonita assim, perdida, essa hora da noite? Não, é porque você não sabe se tem algum ponto de ônibus aqui, alguma coisa? Eu não sei de nada, garota. Eu não sei de nada, hein? A voz. Não venha mais. Não venha mais aqui me perturbar. Mas... Eu não conheço nenhum ponto de ônibus. Tá? Desculpa. Ah, é a babusca. É a babusca. Calma aí, calma aí. E tem um cara falando. Um cara falando, ó. Gritando. Calma aí, calma aí, tu vai entrar já. Calma. Eu não posso deixar fechar. Tá ferrado. Olha lá. Que, que. Volta. Deu pra ver? Deu. Eu vi a casa que ela tá entrando. Olha, gente. Sim. Qual foi a que ela viu? Ela entrou já? Ela tá olhando. Meu Deus do céu. Ela entrou. É um condomínio de casas, né? É um condomínio de casas. Gente, a gente conseguiu entrar. Fechar esse portão. Como é que a gente vai sair? Oi? Se a gente fechar o portão. Não, pra sair, aperta ali. Gente, eu vi. Eu vi qual é a casa. Qual foi a casa? Pera aí, pera aí, pera aí. É a segunda dali. Pô, Rani, cuidado. Meu Deus do céu. Sim, aquela voz era conhecida, não era? Parece que... Mas eu vi. É um homem que tava falando, com ela, gritando, muito ignorante. Vamos lá, gente. Gente do céu. Olha. Pode ser. Tá em frente. O... O quê? Gente, eu tô com muito medo, Rani. Não, vamos pra delegacia, Rani. Não, 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 não. Vamos pra delegacia, Rani. Delegacia o quê? Se o chefe não estiver aqui, não vai adiantar nada. Mas, Rani, eu tô com muito medo. Você viu... Você viu o que eles fizeram comigo, Rani? Eu tô com medo. Eu tô com medo de falar. Vamos entrar lá pra ver. Tá com muito. Meu Deus do céu. Olha, olha. Vem, gente. Cuidado. Gente. A gente tá correndo muito risco aqui. Não. Cuidado, pai. Abre um pouquinho a porta. Abre. Abre um pouquinho a busca no alto caminho. Gente, ele tá vendo uma papelada. Deve ser dele. Olha, olha. O que você esconde? Não, não tem você. Olha. Caraca, eles jogam muito dinheiro, pai. Ele tá olhando, olha. Tá olhando? Olha, pai. O filho que lida com pessoas milionárias. Caraca, tia. Tem, tem. Ó. Porque eu não tenho possibilidade de gastar isso aí. Tá brincando com a minha cara, cara? Você quer deixar a gente não perder? Calma, calma. A gente tá correndo muito risco aqui, Rani. Rani, vamos chamar a polícia. Tá os dois aqui. Vamos embora. Vamos embora. Eles parece que tão brincando. A despensa tá vazia? Você quer que eu faça o quê? Nada. Quase que ele me viu. Eu tô com muito medo, Rani. Agora, ouve. Filma, cara. É o Rani. Você incompetente. Então, faz você comprar. Incompetente. Ih. Mãe incompetente, você? Ele subiu. Ele subiu. Vai te lascar. Vamos ficar. Eles estão discutindo, Ana. Gente, vamos embora. Calma, Rani. Mô, o Rani quer entrar, Rani. Rani, você vai que subir. Ele subiu e ela tá na cozinha. Vamos entrar. Você vai estar se escondendo no canto. Vamos embora. Mô, eu tô com muito medo. Rani, vai embora. Ai, deve ter mais gente lá em cima. Se todo mundo estiver aqui, se todos eles estiverem, a gente chama a polícia. Mô, é verdade. Se a gente descobrir que todo mundo tá aqui, a gente pode chamar a polícia. Será que todos os impostores estão... Vamos ver o quê? Pode ser, Mô. Devagar, Rani. Abre a porta. Devagar, devagar. Mô, ajuda ela aí, por favor. Abaixa, Rani, abaixa. Não tá bem, a gente tem que sair daqui agora. Então vai, passa pra lá. A gente tem que... A gente tem que correr prova. A gente tem que... Pula o sofá, Rani. Pula, pula, pula. Se esconde. Amor, a gente tem que correr alguma prova. Olha, olha, olha. Vai, passa, passa. Ela tá comendo... Ela tá comendo biscoito, sei lá o quê. Cuidado, Rani, não faz barulho. Se esconde, se esconde, se esconde. Oi? Temos treinamento de criança. Gente, Rani, procura aí atrás de gaveta alguma coisa. Algum documento, não sei. Alguma coisa que a gente... Pra gente correr de prova e levar pra polícia. Moça, esconde aqui atrás da mesa. Gente, a gente tem que correr aqui. Morvei. Não abre. Nossa. O que tem mantimento? A gente tem que... Olha, olha, olha. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, Rani. Meu Deus. Vem tacar. Rani, vem tacar logo. Estamos dispostos aí. Rani. Abaixando, abaixando ali, ali, vai lá atrás Onde estão? Você tá brincando com a puta, sua pele? Você não sou um cartão de crédito Que não é uma falsa e não é um vermelho Eu não sei, porque eu jogo dinheiro nesse cartão E esse é o meu rapaz Vem, eles estão brigando Mulher, eu não sou um cartão Que eu sou a sua mulher nesse cartão Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, gente, abaixa Tacou, tacou Problema de memória, a porta aberta Já foi melhor, já tudo melhor na casa, hein? É? A porta aberta? Deixa essa porta Vai, 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 fecha Você é um incompetente Ela acabou Ela acabou pra você Ela acabou pra você Ela chegou pra você Gente... Tá aqui, rapaz Tá aqui Tchau 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 Tchau